Olá pessoal, vamos prosseguir com o nosso desafio da JP Fit 15 dias, vamos lá para o nosso HIIT 6 de 15. Pessoal, esse é um HIIT externo, então eu peço para que vocês tenham cuidado, prestem bastante atenção no trânsito, porque não trabalhamos com criança, então eu espero que seja um HIIT super eficiente e que vocês façam da melhor forma possível. Então, a gente vai começar com uma volta no quarteirão da casa de vocês, então você vai sair, deu a volta na quadra, chegou, você vai fazer 12 burpees, coluna retinha, salta para cima, encosta o peito, puxa e salta. Ah João, não consigo, faz na sua intensidade, deita, ajoelha em pé e salta. Depois, 16 passada, arruma a postura, faz a passada, desce e sobe. Conta 8 com cada perna. E para finalizar, vamos fazer mais 150 abdômen tradicional. Vamos repetir isso tudo 4 vezes. É isso aí pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus.